Big Brother Brasil 2024, o que esperar da edição deste ano, com os confirmados já no camarote MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Vinícius Rodrigues, Vanessa Camargo e Rogriguinho. Essa edição tem muitas novidades e eu vou trazer agora pra vocês. Novo formato do espectador pra votação. No BBB24, o jogo terá um sistema misto de votação, com o público podendo votar de duas formas diferentes na internet. A primeira delas é o voto da torcida, que funcionará da mesma maneira que a votação das últimas edições. A segunda opção é o voto único, em que o usuário deve informar do seu CPF, cuja autenticidade será verificada e só permitirá um voto por pessoa a cada paredão. Na primeira etapa, os participantes votarão em outros participantes que desejam que permaneça na casa. Já na segunda fase, a votação será pra eliminar o participante. E agora, nessa nova edição do reality, terá um outro grupo, chamado Puxadinho. Além dos grupos Pipoca e Camarote, que já são conhecidos pelo público, o terceiro grupo, chamado Puxadinho, foi anunciado pelo diretor, que é o Boninho. Os detalhes do grupo ainda não foram revelados. E o líder terá novos poderes dentro da casa. E a maior novidade é que durante todo o reality, esse líder terá uma câmera que irá acompanhar todos os seus passos. No BBB24, o líder da semana terá mais poderes e ganhará uma nova tarefa, assumindo a responsabilidade de conduzir ao vivo uma dinâmica inédita, que será realizada todas as sextas-feiras. E além disso, uma câmera vai seguir o líder da semana o tempo todo, o que será exibido apenas para assinantes do serviço de streaming Globoplay. E no lugar do jogo da Discórdia, entra o Sincerão. Nesta edição, não haverá mais o jogo da Discórdia. A dinâmica será substituída pelo Sincerão. O novo jogo também será realizado nas noites de segunda-feira, mas ainda não há mais informações das regras. E dentro desta edição de 2024, haverá mais um quarto dentro da casa. Mais um quarto foi criado na casa, totalizando quatro, contando com o do líder. O objetivo é que na nova divisão dos cômodos, interfira na formação de grupos dos participantes. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal, porque assim o YouTube vai entender que você gosta do nosso conteúdo e vai entregar ainda mais para você. Obrigado e até a próxima!